Eu tô aqui no Anime Evolution, mano, e é o seguinte, cara, o que aconteceu com as minhas pernas, velho? Brincadeira, mano, só pra descontar aí, mas tô aqui no jogo, acabei de entrar, mano, porque vocês pediram pra gravar outros jogos diferentes, agora eu tô gravando esse aqui pra ver como que é, e mano, ele é bem legal. E eu formei bastante moeda, mano, mas, ai, que infelizmente não vai dar pra girar 3, né? Agora eu vou colocar os meus personagens, eu não sei nem quanto que dá pra... Ô, louco, mano, peguei logo o Doflamingo, cara. Ah, por enquanto dá pra equipar 3, só que eu sei, mano, que esses jogos funcionam da seguinte maneira, né? Nós temos que vir nesses avanços aqui, provavelmente você pode equipar mais em algum desses lugares aqui. Caramba, cara, eu não encontrei aonde ainda, mas, nossa, eu consigo usar o avatar do personagem que eu desbloqueio, mano. Caramba, e esse Doflamingo, ele é muito bonitão. Ganhei logo 3, Zorão, mano, é importante deixar o avatar, pelo que eu vi, ele aumenta a base do poder, então eu vou deixar o avatar sempre o mais forte que eu conseguir, mano. Mano, não sei se eu devo passar agora, mas até onde eu sei, se você der Rank Up, é bem melhor do que você ficar sempre juntando e esperando. Como o Rank aumenta, mano, então eu já vou fazer, mano, não vou ficar perdendo tempo não, mano. Eu vou fazer logo e vou pegar meus negocinhos tudo de novo, porque eu sei que vai ser bem rapidinho, mano. Então tá de boas. Olha isso, não deu nem um minuto, e olha só o que eu já recuperei, mano. Então sim, é como os outros games, assim, de clique, mas tá bonito, tá? Só tô falando que é como os outros, mas é bom sempre dar Rank Up. Mas o próximo precisa de muita coisa. Então eu vou abrir a próxima área. Eu já tô até conseguindo derrotar o Barba Branca aqui, ó, bem rapidinho, mano. Caramba. E agora sim, área aberta e já vou direto pros lutadores antes de tentar derrotar algum inimigo, porque eu preciso conseguir alguns mais fortes. Agora é 75k de grana, mano. Ô, louco, logo do segundo clique eu já consegui o Kakashi bravo demais. Vou logo equipar ele, mano. Eita, bravíssimo, cara. Eu consegui mais de um Kakashi, mano. O que que é isso? Olha só isso, cara. Eu vou evoluir muito rápido aqui. Mano, agora com o meu personagem Kakashi eu faço vezes 16 do meu poder, cara. Nossa, imagina o quanto eu vou dar clique aqui. Olha só o Madara, mano. Como ele vai ser obliterado bem rápido, porque eu tô tirando, olha isso, um milhão de dano já, velho. Caramba, mano. Eu sou o melhor jogador aqui do Anime Evolution. Eu já ia falar outro nome, né? Anime Evolution. Só que agora eu já tô no Naruto, mano. Preciso tirar esses ouros daqui, mano. Ele não é fraco, mas aqui já tem muito mais fortes. Mano, se liguem nisso aqui, velho. Olha só, eu ganhei o Madara, velho. Vezes mal, mais 25 de poder, mano. Isso é um absurdo. Já vou colocar ele e também ganhei o Jiraya, né? Mas não vou usá-los agora. Vou ficar com esses três aqui, que são bem fortes e equipar o Madara no meu personagem. Agora sim o Madara tá nervosíssimo aqui junto comigo, mano. Caramba, velho. Vai ser um clique, mano. Você é doido. Eu vou arregaçar agora. Caramba, galera. Agora que eu percebi que tem essas missões aqui, mano. Tem que dar cinco Madara só agora. Eu fui ver, mano. Então já vou ver a missão dos outros lugares. Porque eu acho que eu também não vi, não. Deixa eu ver o que tá mostrando lá. Se tem alguma coisa. Ou se é por região ou não, né? Vamos ver. Quando eu mudar de região aqui pro One Piece. Ah, não, galera. Acho que é isso mesmo. Acho que quando eu vim pra essa região, já mostrou essa missão aí. Mas eu não percebi. Agora eu tenho que derrotar oito Madaras. E é óbvio que eu vou fazer isso. Meu, foi muito rápido. Olha só o dano disso aqui. Oito milhões, velho. Meu Deus. Eu já tô quase pra dar um ground ali, né? Um level up no meu poder, né? Que era os boosts. Vamos ver. Só mais um aqui eu já consigo, ó. Três milhões. Vamos lá. Rank up, mano. Foi mal, galera. New Beast bateu aqui. Desculpa. Olha só o bravo vindo. Vamos ver assim. Level zero, tudo zero. Pra ver se eu tô ainda tirando seis milhões. 20k. Beleza. Mas vai ser bem rápido. Por causa que vocês sabem, né? Quanto mais obliterados os bonequinhos aqui, mais eu vou tirar dano, mano. Eu tô quase abrindo a terceira hora. Mas eu vi que tem uma missão global ali. Já dá pra ler daqui, né? Deixa o avatar do Han no nível 8 para 0.5 de poder, mano. Como assim, velho? Essa missão. Eita, agora é um bilhão, mano. Caracas. Dois bilhões. Vamos ver o Goku. Ah, duzentos milhões. O Goku vai, hein? O Goku vai. Caramba, olha que legal isso, mano. Tipo, eu fusionei os personagens. Ele ficou, acho que, com o nível total de força, mano. E olha isso. Ficou com mais 28, meu Jiraiya, mano. Eu vou até colocar ele, velho. Gente, olha só isso, mano. Olha o tanto de personagem forte que eu consegui, velho. Eu já vou equipar e já vou fazer aquele esquema da fusão pra ver se é o que eu estava pensando mesmo. Já vou começar uma fusão. Eu vou começar com o Vegeta aqui. E vou colocar vários dele, mano, pra ver se vai funcionar. É isso mesmo, ó. Mais 180. Olha isso, gente. Olha o absurdo que vai ficar o meu personagem quando eu evoluir, velho. Ó. Tirei. Vim na bolsa. Duzentos e oitenta, mano. Como assim? Gente, finalmente eu entendi o que quer dizer. Essas missões. É a missão de cada personagem. Por exemplo, se eu pego cada personagem aqui, como eu tô com o Dohan, né? O Gohan. Aí eu tenho que fazer essas missões pra upar o level do personagem. Eu vi isso porque aqui tá escrito, né? Deixar a abatória do Dohan nível 8 para 0.5 de poder. E como que ele não fica muito forte no jogo, então eu vou deixar ele em nível 8, mano. Nossa, e finalmente eu consegui terminar isso aqui porque eu só fiz, mano. Pra ganhar esse negócio aí, meu. Devo ter ganhado, eu acho. Sei lá. Já peguei nível 8. Eu tinha sumonado, né? 10 Vegeta aqui, Vegeto. Não sei como é o nome dele aqui. Mas aí eu consegui, sei lá, 10 dele, mano. E fiz esse de 300 de poder. E depois eu vou fazer de novo um diferente, mano. Acho que dá até pra eu fazer do Trunks, mano. Porque eu tenho 10 dele. Acho que ele vai ficar bem forte. Eu vou fazer agora. Deixa eu juntar 10 deles pra ver como vai ficar meu poder. E aí nós vemos se vai valer a pena ou não. Será que algum ficou pra trás? Eu jurava que eu tinha 10. Não vou colocar o Vegeto. Vou colocar esse aqui, vai. Tá bom. Vamos ver como é que ficou. 243. Já posso tirar o Dohan e colocar ele que eu vou ficar cada vez mais forte. Olha isso, galera. Eu tô tirando já 2 bilhões de dano, ó. Ó. 3 no ataque aqui nesse lindão. Aqui eu já derrubo ele. Vamos ver aqui. O que eu tenho que fazer? 250 milhões. Nossa, vai ser muito rápido. Já vou quebrar. É agora isso daqui. Porque a cada clique de poder, tô dando 1.18 milhões, mano. Já tá quase, ó. Agora mais um cliquezinho. E tchan, tchan, jack, no kyojin. Assim, né? Que fala, né? Ataque on Titan. Titãs. Derrubamento. Sei lá, mano. Eu sei que eu assisti esse anime aqui. É maravilhoso, velho. É isso, mano. Simplesmente oblitero eles já, mano. Ó, Eren. Já, Eren não, né? Levi. Aqui eu levi, né? Deixa eu ver. É o Levi, mano. Nesse daqui eu tenho que deixar o Armin level 8. Vai ser bem difícil. Deixa eu ver qual que é, né? O Armin provavelmente. Nossa, não sei, mano. Não sei qual que é o Armin aqui, não. Eu sumonei bastante, mano. Ganhei 2 Levi, mano. E o Armin é nada mais, nada menos que esse loirinho aqui, tá, galera? Eu vacilei. Tô muito ruim de nome. Mas eu já vou dar fusão porque eu preciso ficar forte logo, mano. Não posso perder tempo. Então eu já vou dar fusão os que eu tenho aqui. Aí, galera. Eu consegui ficar assim, ó. 2 Levizão. Brava 330 e a Sasha Shire 330. Depois eu faço a missão do Armin, tá, galera? Eu vou logo tentar chegar no último mapa aqui desse mundo. Não sei se é muito longo ou muito distante ou não tem isso, mano. Mas eu vou tentar. Eu consegui dinheiro e energia pra pegar mais um ranking, mano. Eu já peguei mais um ranking aqui. Agora é 100 bilhões de moeda e 40 bilhões de poder o próximo. É muita coisa. Só que tá indo cada vez mais rápido. Eu entrei no grupo, mano, só pra teleportar. Porque tava um saco ter que andar tudo aquilo. E olha só, galera. Onde eu já liberei Demon Slayer, mano? Caramba, eu tô bem longe. Eu não sei quantos mundos tem. Mas eu acho que eu estou bem longe, mano. Tá bem legal, hein? Agora eu vou sumonar alguns pra deixar já logo fortão. Pra tá ultrapassando ainda mais os mundos aqui. Ô, louco. Já ganhei o Hashira do fogo, hein, galera? Tô bravo, hein? Já estou com esses três, né? Por enquanto que eu tenho que trocar o Levi. Mas olha o Hashirão de fogo aqui. O Tanjiro, mano. Tô muito bravo, hein? Então, galera. Eu adorei o jogo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Porque eu tenho que desligar, né, mano? Não posso jogar muito tempo e não consigo, né? Então, muito obrigado a quem assistiu até aqui, mano. Deixa o likezão e se inscreve no canal quem for novo, mano. Porque eu vou chegar até o final e fazer muito vídeo de dicas. Porque o negócio é bem legal. Então, fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. E um beijão do Ikaplay, mano. Valeu mesmo.